Chora, chora, chora Chora e pão, baby, stand and deliver Holy hands, pull and make me a sinner Like a river, like a river Chora e pão Quero e pão, eis a reza Toda quinta, primeiro no Fora 12 E às nove da noite na MCV Somos o seu especialista em aluguel em mais de 45 cidades aqui no Canadá Van Sweet Home Use o código promocional TREE e ganhe 300 gotas de água no Talking Tom Corrida do Ovo Lacta, cada pedacinho aproxima Se declarar dando presente? Eu acho tudo Se ela... Música 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho. Se inscreva no canal 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 e ative o sininho. E ative o sininho. Se inscreva no canal 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 e ative o sininho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto